No coração do Oriente Médio, envolto em uma rica história e cultura milenar, repousa o Iraque. Este lugar é famoso no mundo por suas vastas reservas de petróleo e por ser um importante centro da religião islâmica. Para muitos, o nome Iraque evolta imagens de conflitos e guerras que marcaram as páginas da história recente. No entanto, por trás das manchetes e dos relatos de tumulto, existe uma realidade profundamente humana. Em meio às ruínas de civilizações antigas, encontramos um povo resiliente. São homens, mulheres e crianças que, como qualquer outro ser humano em qualquer parte do mundo, aspiram por paz, segurança e oportunidades para prosperar. O Iraque se tornou o ponto de investigação desta temporada por ser a atual região da antiga Mesopotâmia, berço de algumas das civilizações mais antigas do mundo, para o criacionismo, o ponto de dispersão dos povos pelo planeta. Neste episódio bônus, vamos te mostrar algumas curiosidades sobre esse país fascinante, que guarda histórias tão antigas quanto o mundo, e cujos habitantes até hoje sentem a força do passado em suas tradições, costumes e crenças. Neste episódio bônus, vamos te mostrar algumas histórias. O nosso destino nesta temporada foi o Iraque, mais especificamente o Kurdistão, um lugar que poucos conhecem ou já ouviram falar. Os kurdos são um dos povos originários das planícies da Mesopotâmia, e hoje formam uma população estimada entre 25 e 35 milhões de pessoas, e habitam uma região que se estende pelos territórios da Turquia, Síria, Irã, Armênia e Iraque, onde está a maior concentração de kurdos. O Kurdistão onde estamos agora é uma região semi-autônoma no norte do Iraque, com um governo regional, uma bandeira e uma capital própria, mas não é considerado um país independente e, por isso, ainda pertence ao Iraque. Aqui você vai encontrar árabes, kurdos e siríacos, entre outros grupos étnicos, cada um com uma rica herança histórica. Mas o que me chamou a atenção conversando com os locais é que todos concordam que aqui no Kurdistão você pode ser livre. No início do século XX, começou-se a considerar a criação de um Estado kurdo. Depois do fim da Primeira Guerra Mundial e da queda do Império Otomano, os países ocidentais vitoriosos fizeram a provisão para a criação de um Estado kurdo em 1920, no Tratado de Séveres. Mas os planos foram frustrados, e nas décadas seguintes, qualquer ação dos kurdos para estabelecer um Estado independente foi brutalmente anulada. Na década de 80, por exemplo, os kurdos sofreram genocídio étnico por parte de Saddam Hussein. Hoje, os kurdos compõem o quarto maior grupo étnico do Oriente Médio, mas nunca conseguiram um país próprio. Hoje é sexta-feira aqui no Iraque e o fim de semana aqui já começou. Na verdade, o fim de semana aqui é sexta e sábado, diferente de sábado e domingo, como é no Brasil e em vários outros lugares do mundo. Essa cidade aqui é chamada de Bejala. Um pouco difícil ainda pronunciar, eu ainda estou aprendendo, mas esse aqui é um ponte do fim de semana. Aqui tem uma cachoeira muito famosa e a gente vai conhecer um pouquinho hoje. Essa cachoeira é famosa porque a água sai de dentro da rocha. É muito bonito, é um milagre da natureza, e como tantos outros milagres da natureza ao redor do mundo, virou um ponto turístico. Aqui vem gente de todo o Curdição e do restante do Iraque. E as pessoas vêm com as famílias. Alguns ficam aqui o fim de semana, dormem aqui e assim por diante. E algo que a gente percebe de cara é que família é algo importante para as pessoas aqui. A ideia de que os filhos são a continuação da história, dos costumes e das tradições dos pais é muito forte aqui. De certa forma, é como se a memória e a jornada de seus antepassados continuassem viva através de seus descendentes. Essa é uma das razões, por exemplo, por que mudar de religião aqui é tão complicado. Afinal, aqui, religião não é apenas uma religião. Faz parte da sua identidade, da identidade da sua família e é o que te oferece pertencimento ao mundo. O Iraque é um país de chá. Aqui, antes de resolver qualquer situação, você senta, toma um chá, conversa e só depois trata do assunto a que veio de fato. Isso parece um pouco estranho para culturas mais diretas como a nossa, mas aqui isso é tido como uma forma de educação e também de que a vida é mais do que dificuldades. A vida foi feita para ser saboreada. O chá aqui costuma ser servido o tempo todo, em qualquer lugar que você entra, mas especialmente depois das refeições. Mas tem também casas de chá, como essa aqui onde nós estamos, que é uma das mais tradicionais aqui da cidade de Erbil. E esse lugar costuma chamar muita atenção de intelectuais, artistas, acadêmicos e pessoas no geral que vêm para conversar tomando um chazinho. O Oriente Médio é famoso por sua hospitalidade. Aqui, ao chegar em qualquer lugar, você sempre será bem recebido. Um exemplo marcante durante nossa viagem foi quando chegamos para gravar no Museu de Duhok. Enquanto tomávamos chá com o diretor do museu, ele nos informou sobre uma escavação em andamento não muito longe dali. Com um guia fornecido pelo museu, nos dirigimos ao local e encontramos a escavação de um painel de deuses assírios esculpidos na pedra. A escavação é feita em parceria com a Itália e representa o primeiro estágio de um grande sítio arqueológico chamado Parque Arqueológico Faida. Este parque consiste em um canal assírio de aproximadamente 10 quilômetros de comprimento adornado com uma série de 13 painéis como este ao longo de sua lateral. Outro monumento assírio que encontramos no Iraque está em Hines e se trata da maior escultura assíria que se tem em registro. Ela retrata um par de deuses atendidos pela figura duplicada do rei assírio. Registros históricos apontam que os assírios desenvolveram um gosto por vinho de qualidade e recentemente foi encontrado aqui as ruínas de uma vinícola. Aqui não é difícil perceber que passado e presente se entrelaçam. O cotidiano se desenrola sobre as ruínas de antigas civilizações acrescentando cada vez mais camadas de complexidade à história. Algo que eu achei muito curioso aqui no Iraque é a segurança do país. Aqui no Mercadão de Erbil há muitas lojinhas de câmbio com o dinheiro simplesmente exposto e não acontece nada. A criminalidade no país é muito baixa. Todas as pessoas com quem eu conversei concordam que aqui você se sente seguro. Mas apesar do sentimento de segurança tão comum nas ruas do Kurdistão iraquiano esse lugar já viu muitas tragédias. O Iraque já passou por inúmeras guerras e conflitos onde cidades inteiras foram dizimadas e muitas vidas foram perdidas. O conflito mais famoso e que segue vivo na lembrança coletiva foi a Guerra do Iraque em 2003 quando Estados Unidos e aliados invadiram um país a fim de encontrar e eliminar armas de destruição em massa do regime de Saddam Hussein. Tais armas nunca foram encontradas e o principal motivo da guerra não existia. A Guerra do Iraque durou oito anos e especialistas dizem ter sido a mais importante do século XXI por ter envolvido duas potências mundiais contra um influente país árabe localizado no coração do Oriente Médio e facilitou o fortalecimento e o surgimento de grupos armados considerados como terroristas por países ocidentais em uma região que já era geopoliticamente delicada. O mundo que conhecemos sempre viveu em conflito. Seja por desentendimentos religiosos, interesses políticos e econômicos, disputas territoriais, rivalidades étnicas, entre outros motivos, conflitos e guerras sempre existiram. Esse parque, anteriormente, era a localização de uma das bases militares de Saddam Hussein. O parque foi construído em 1998, mas em 2004 foi nomeado após Samir Abdurrahman, que era vice-primeiro-ministro do governo regional do Kurdistão e foi morto em um atentado suicida. Aqui há uma pedra com a inscrição Freedom is not free. Em tradução livre, liberdade não é de graça. Isso nos faz refletir que liberdade talvez deveria ser de graça e também nos faz questionar sobre o real motivo de haver tantos conflitos no mundo. As pessoas estão debatendo essa questão há mais tempo do que eu me lembro. Se voltarmos 200 ou 300 anos atrás, a guerra era norma, com pequenos períodos de paz. Todo mundo estava lutando contra todo mundo o tempo todo. E no final do século XIX, houve um movimento para limitar a guerra, para criar regras de guerra e convenções. Em seguida, a Primeira Guerra Mundial começou e tivemos a batalha mais sangrenta da história da Europa até então. Quando terminamos nossas gravações no Iraque, passamos pela Alemanha, onde nos deparamos com muitas semelhanças. Aqui também é possível encontrar cenários de guerras e conflitos e seus efeitos, o que nos mostra que lutas e disputas não são exclusividade de uma nação. Aqui é onde ficava o famoso Muro de Berlim. Ele ficou em pé durante 28 anos e foi o principal símbolo da Guerra Fria, um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas que dividiu o mundo. Já se passaram mais de 30 anos desde sua queda, mas o Muro de Berlim ainda é visto como um símbolo de divisão, de separação. E talvez seja um grande lembrete de que o mundo, na verdade, nunca soube viver em unidade. Eu li recentemente um livro chamado Anatomia do Genocídio. É um ator judeu, inclusive. E o tempo todo ele fala todos nós somos genocidas. Todos nós temos a... O que ele dizia com isso? Todos nós temos a potencialidade de fazer obras absolutamente fantásticas, mas também somos capazes de fazer o genocídio. Também somos capazes de criar um regime totalitário, de criar campo de concentração, fazer bomba atômica. Na formação e na reconstrução desses problemas, eu nunca vou ver o outro como o meu inimigo. Eu nunca vou ver o outro como uma ameaça. Eu sempre vou ver o outro como alguém que participa da mesma comunidade comigo. Neste episódio, estamos te mostrando curiosidades sobre o Iraque, que foi o foco de investigação dessa temporada. Como boa parte do Oriente Médio, o Iraque é um país de maioria muçulmana e as mesquitas por aqui são abundantes. A fé é algo extremamente importante para todos os povos. Embora haja outras religiões aqui no Oriente Médio, como a grande comunidade cristã, por exemplo, o islamismo é a religião mais tradicional por aqui e a segunda maior do mundo com mais de um bilhão e meio de adeptos. Há muito preconceito em torno do islã, principalmente por conta de visões fundamentalistas. Mas olhando mais atentamente, vemos que o principal credo islâmico é que o propósito da existência do ser humano é adorar a Deus ou Alá, como eles o chamam. O islamismo é a segunda maior religião do mundo. Diz as predições daqui a algumas décadas, quem sabe vai passar para a maior religião do nosso planeta. E é uma religião que surge lá pelo sexto século depois de Cristo com Maomé e em suas primeiras décadas tem um sucesso fenomenal, espalha por todo o Oriente Médio e a partir dali muitas conquistas depois se espalha para o restante do mundo e hoje nós encontramos o islamismo em praticamente todos os países do mundo. em cidades com um grande número de muçulmanos como Erbil de cada mesquita se ouve um chamado a oração cinco vezes ao dia. É um convite para cada muçulmano parar e orar onde está mesmo mas o melhor é vir até a mesquita para orar aqui. Na fé islâmica dentro da mesquita uma oração vale por 27. Uma curiosidade é que todas as mesquitas estão direcionadas a meca a crença é que isso une todas as pessoas na mesma direção. Apesar de às vezes parecer tão distante a nós seria possível haver similaridades entre o islamismo e outras religiões? Tem muitas similaridades porque o cristianismo o judaísmo e o cristianismo basicamente dão a luz ao islamismo então são as três religiões monoteístas que nós temos no planeta hoje então o islamismo se apropriou foi influenciado vamos dizer assim por muitas coisas que o judaísmo e o cristianismo já pregavam então existe uma centralidade muito grande dos profetas assim como existe no cristianismo inclusive muitos personagens que estão no antigo novo testamento da bíblia cristã estão presentes no Alcorão obviamente Jesus está muito presente no Alcorão é um dos profetas obviamente não é considerado Deus como dentro da tradição cristã mas ele é um dos mais importantes profetas Maria está no Alcorão José está no Alcorão Abraão está no Alcorão Adão e Eva estão no Alcorão Moisés uma série de profetas na bíblia cristã também são profetas no Alcorão existe uma importância muito grande dada a oração assim como no cristianismo existe uma crença no islamismo de que Jesus vai retornar à terra para trazer julgamento à terra e isso é uma uma crença que eles compartilham com o cristianismo e outra similaridade é Jerusalém é uma das principais cidades religiosas para o islamismo assim como para o cristianismo mas apesar de ser maioria no Iraque o islamismo não é a única religião em nossa passagem pelo Iraque também decidimos visitar a famosa cidade de Lalish para conhecer um outro grupo religioso que existe aqui os Yazidis os Yazidis são uma minoria religiosa com cerca de um milhão de fiéis na Europa Oriente Médio Estados Unidos mas a maior concentração está aqui no Iraque a cidade de Lalish onde eu estou agora é o centro dessa religião já que é considerada sagrada e todo adepto precisa vir até aqui pelo menos uma vez na vida esse é um grupo religioso que sempre sofreu perseguições mas chamou atenção internacional em 2014 pela perseguição contra eles causado pelo Estado Islâmico do Iraque e do Levante também conhecido como ISIS o Estado Islâmico é um califado com atuação terrorista que baseia sua ideologia em interpretações radicais de determinados princípios do islamismo hoje está enfraquecido mas no seu auge se mostrava uma grande ameaça para os próprios araquianos e para além de suas fronteiras de acordo com especialistas o autoproclamado Estado Islâmico do Iraque do Levante e outras pessoas na região tendem a ver o Deus dos Yazidis como uma criatura malévola que os consideram adoradores do inimigo segundo o governo do Cordistão 10 mil Yazidis foram mortos dentro de poucos dias e milhares de mulheres foram escravizadas e vendidas o que deixou claro as intenções genocidas e de limpeza étnica por parte do Estado Islâmico na religião Yazidis sobrevivemos a 74 genocídios mas mesmo depois de tudo isso a oração dos Yazidis não mudou ainda oramos para que todas as pessoas sejam boas para que todas as pessoas tenham uma vida boa e por último oramos por nós mesmos três vezes por dia oramos assim e não mudamos até hoje temos 3 mil meninas nas mãos do Isis em 2014 quando Isis veio eles mataram cerca de 7 mil Yazidis mas não mudamos nossa oração aos poucos os Yazidis vão se reconstruindo e voltando com suas práticas e tradições os Yazidis não tem um livro sagrado sua cultura religiosa totalmente oral ensinada de pais a filhos eles não aceitam casamentos com quem não é Yazid e tampouco aceitam conversos como sofrem preconceito e perseguição religiosa há séculos é um sistema que eles acreditam que protege a religião e nesse sentido são uma comunidade muito fechada por outro lado como de costume entre os povos do Oriente Médio são muito receptivos com visitantes quando chegamos em Lalish a cidade já estava cheia além de acompanhar suas cerimônias fomos convidados a almoçar com eles e conhecer um pouco de sua cultura aqui em Lalish ninguém usa sapatos porque essa região é considerada sagrada e por respeito nós visitantes também não usamos o dia sagrado da religião em Yazid é a quarta-feira todas as quartas-feiras muitas pessoas vêm a Lalish acho que hoje vieram quase cinco mil pessoas as portas de Lalish estão abertas a todas as pessoas porque quando oramos oramos por todas as pessoas não importa qual é a sua religião respeitamos todas as pessoas respeitamos cada indivíduo essa é a filosofia Yazid primeiro oramos pelas outras pessoas e depois oramos por nós mesmos quando estão em Lalish todos comem juntos em uma grande mesa colocada ao ar livre uma forma de sempre lembrá-los que os Yazid são uma grande comunidade e uma grande família hoje quando você veio para Lalish foi como se estivesse em sua casa como se estivesse com sua família nós te convidamos para almoçar te oferecemos chá porque nós respeitamos você nós respeitamos todas as pessoas observando os Yazidis é possível perceber que as crenças de um indivíduo é um dos aspectos que fornecem a cada pessoa um senso de pertencimento mas num mundo com tantas diferenças culturais e religiosas como encontrar equilíbrio porque é importante respeitar as crenças de cada pessoa é importante a gente respeitar as religiões porque religiões são constituídas de pessoas seres humanos e por sua própria existência pela própria espécie que constitui as pessoas dentro de uma religião elas são merecedoras de respeito e a gente sabe disso por causa do nosso mito de criação por causa da nossa história de criação a nossa história de criação cristã judaica cristã é de que todos os seres humanos são feitos à imagem e semelhança de Deus e nessa história de criação isso tem implicações gigantescas de como nós tratamos as pessoas porque não é porque a pessoa é hindu muçulmano budista judeu seja lá o que for ela é ser humano em primeiro lugar então aí está aquela coisa da implicação da história da criação todos são feitos à imagem de Deus portanto todos são merecedores do nosso respeito se nós queremos isso seja o que seja qual religião a pessoa é ela merece respeito mas o que é respeitar aí vem uma importante definição respeitar significa viver ao lado de alguém sem abusar física emocional ou verbalmente de alguém é dar lugar à mesa para a pessoa para ela dar opinião respeitar não significa concordar e respeitar não significa tolerar violência ou qualquer abuso respeitar é não abusar emocionalmente verbalmente fisicamente de uma outra pessoa por ela ser de uma outra religião respeitar é permitir que ela sente-se à mesa com a gente e dê sua própria opinião e dê sua ideia dar direitos iguais para ela tratamento igual para ela isso é respeitar talvez a palavra que eu posso usar para definir a minha visita aqui em Lalit é respeito respeito dos yazidios em relação a outros povos e religiões e o respeito necessário no mundo para aceitar e viver com o diferente ao longo dessa temporada você nos acompanhou em uma jornada de descoberta sobre as nossas raízes nossas origens elas nos mostram que apesar das nossas diferenças todos temos uma origem comum ao descobrir quem somos e como devemos nos relacionar com todos os outros seres que dividem o mesmo espaço no universo constatamos que nossa singularidade só se manifesta e se realiza com harmonia e equilíbrio na coletividade e se inscreva no universo Obrigado.